Uma sociedade sem dinheiro vivo tem a ver com o fim dos tempos? Alguns ao interpretar Apocalipse 13 e 17 afirmam que para que o anticristo ou a besta controle todas as compras e vendas, uma sociedade sem dinheiro vivo será necessária durante a tribulação. Enquanto as pessoas usarem dinheiro vivo, as transações podem ser feitas de forma privada, mas se todo o dinheiro for eletrônico, todas as transações poderão ser monitoradas. No entanto, uma sociedade sem dinheiro vivo não é necessária para que as condições de Apocalipse 13 e 17 sejam atendidas, e nem que o fim esteja próximo pelas seguintes razões. O fim dos tempos começou com a ressurreição e ascensão de Jesus. Estamos no fim dos tempos há dois mil anos. Paulo em 1 Coríntios 10,11 descreve a sua geração contemporânea como nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele alerta Timóteo em sua segunda carta no capítulo 3, do verso 1 ao 5, sobre o que acontecerá nos últimos dias, como se ele próprio fosse se encontrar naquela situação. No sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, ele identifica o derramamento do Espírito de Deus sobre os crentes como um sinal dos últimos dias. Tiago 5,3 adverte os ricos de que estão acumulando riquezas durante os últimos dias, enquanto deveriam ajudar os pobres. Atualmente, estamos vivendo no fim dos tempos, com ou sem dinheiro vivo. Outra razão é que as condições descritas em Apocalipse 13 e 17 já existiam no primeiro século, sem uma sociedade sem dinheiro vivo. Na Ásia Menor, região das sete igrejas a qual o livro se dirige, se um comerciante quisesse exercer o seu ofício, teria que ser membro de uma guilda. Cada guilda tinha uma divindade patrona, e para ser membro da guilda, o comerciante tinha que participar do culto da divindade. Se um comerciante cristão se recusasse a adorar a divindade e se juntar à guilda, ele não poderia exercer o seu ofício e, portanto, não poderia subsistir, o que o impedia de comprar e vender. Este é o contexto de Apocalipse 13 e 17. Às vezes, nos países comunistas de hoje, os cristãos são proibidos de praticar a sua profissão. As autoridades deixam bem claro que não é permitido fazer qualquer negócio com os cristãos, nem os ajudar com doações. Se houver pais cristãos na prisão, ninguém poderá ajudar seus filhos. Você não precisa de uma sociedade que não usa dinheiro vivo para impedir que certas pessoas façam negócios. Terceira razão é que mesmo em uma sociedade sem dinheiro vivo, sempre haverá maneiras de contornar o sistema. A troca de bens e serviços e o mercado negro continuarão existindo. Apocalipse 13 e 17 não exige que a besta mantenha o controle absoluto sobre cada uma das transações. Apenas que a norma oficial proíba essas transações, tornando-as ilegais e puníveis, e, portanto, mais difíceis. Em última análise, uma sociedade sem dinheiro vivo realmente pode tornar mais fácil para um governo totalitário controlar seus cidadãos. Este é um fato da existência humana e não está necessariamente relacionado ao fim dos tempos. Uma sociedade sem dinheiro vivo não significa que o retorno do Senhor esteja próximo, pois os crentes ao longo dos tempos foram avisados e encorajados de que o Senhor pode retornar a qualquer momento. Isso era verdade em uma época em que ninguém imaginava transações eletrônicas. O máximo que se pode dizer é que cada dia que passa é mais um dia que nos aproxima da volta do Senhor. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo.